Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula aqui você vai aprender basicamente tudo da lidocaína. Vou te explicar início do tempo de ação da lidocaína 1 para 100 mil, 1 para 50 mil, alguns detalhes sobre o cálculo da dose e diversas informações como classificação, fórmula química e basicamente tudo que o manual de anestesia local traz quando ele esmiúça tudo e explica com detalhes a lidocaína. Primeira coisa é classificação. Se você sabe que a lidocaína é uma amida, só que ela tem dentro do grupamento a sua amida, ela é a classificação em forma de amida. Quando você vai para a articaína, isso aqui vai mudar um pouquinho por causa da sua estrutura química. Então pessoal, a potência da lidocaína é utilizada para comparar a lidocaína com outros grupos anestésicos. Então toda vez que você tem um medicamento padrão ouro, que a lidocaína é um padrão ouro dentro da odontologia em anestésicos locais, ela é comparada com outros anestésicos. Então quando a gente fala da toxicidade da lidocaína, a toxicidade é 2 comparada com a toxicidade da procaína. O metabolismo da lidocaína, como a lidocaína é uma amida, ela é metabolizada no fígado, pelas oxidases microsomais de função fixa. O metabolismo é hepático em todas as amidas. Entretanto, existem anestésicos que é mista. O metabolismo tanto no fígado como no sangue do paciente. Então quando a gente fala da eliminação, chamada excreção, a lidocaína sai do corpo do seu paciente pelos rins. Então aí tem uma distinção. Esta lidocaína pode sair do corpo da forma alterada, que é quando a lidocaína é biotransformada pelas oxidases microsomais lá no fígado e liberada. Se ela foi metabolizada no fígado, ela vai ser liberada de maneira alterada, ou seja, como um resto metabólico. Por isso, 80% da lidocaína que você injeta no paciente, ela é metabolizada no fígado e eliminada na sua forma como restos metabólicos. Agora, se este 10% saiu na forma inalterada, quer dizer que ela não foi metabolizada, você compreende? Então quando eu penso que a lidocaína tem um efeito sobre as veias, sobre as artérias principalmente, é a capacidade de ser vasodilatadora. Então a lidocaína sozinha, pura, ela vasodilata uma quantidade maior do que a mepivacaína e do que a prilocaína. Quanto tempo demora para começar a fazer o efeito anestésico? Você injetou anestesia, encostou anestesia no nervo, acabou de encostar. Quanto tempo demora para ocorrer um mecanismo de ação e impedir a despolarização do nervo no axoplasma e axolema também? 3 a 5 minutos. Por isso que é importante você aplicar anestesia devagar. A anestesia vai perfundindo, encosta no nervo. À medida que você vai perfundindo a anestesia, uma quantidade encosta no axoplasma e axolema também, isso vai permitir o início da ação dela entre 3 a 5 minutos. Dentro da odontologia, a lidocaína, você vai encontrar ela em 2%. Uma meia-vida de 90 minutos, tá? Só que quando a gente fala de lidocaína para uso como anestesia tópica, é possível encontrar? É. Só que ela precisa obrigatoriamente estar na concentração de 5%, tá? Ela é utilizada conjugada com outro anestésico local. É uma mistura que se chama mistura eutética dos anestésicos locais. É tema do final desse capítulo, a aula está até pronta, vamos evoluindo aos poucos. Diogo, e classificação de risco para gravidez? É a classificação de risco B. Segurança durante a amamentação é S, tá? Só que existe uma chamada dose máxima recomendada. Toda vez que você vê nos meus slides aqui, DMR, é a dose máxima recomendada daquele anestésico local. Então, o FDA dos Estados Unidos criou, segundo estudos, a DMR para lidocaína 2%, 7mg por quilo. Para adulto e para criança. Só que se é por quilo, depende do peso do paciente. Só que, Diogo, quer dizer que eu sempre vou estar multiplicando pelo peso dele para achar a DMR? Sim, só que tem limite. Você não vai pegar uma lidocaína e multiplicar pelo peso do paciente se o resultado do cálculo entre o peso vezes esse 7, que é 7mg por quilo, se passou de 500, você não ultrapassa 500, porque a dose máxima da lidocaína é 500. Olha para você ver aqui uma tabela que tem várias informações. Tempo de anestesia em tecidos moles, na polpa dentária. Você está compreendendo que o tempo anestésico da lidocaína em polpa é diferente do que o tempo do anestésico para os tecidos moles? Então, a gente tem um máximo absoluto de 500mg, nunca vai passar desses 500mg, por mais que tenha um vaso construtor mais concentrado ou menos concentrado. Pessoal, só que quando a gente fala da lidocaína, tem diversas informações que você tem que dominar. Não é só essas informações clínicas que nunca vão mudar. Então, agora vamos começar sobre comentários com a lidocaína. A lidocaína foi criada em 1948 e começou a ser vendida. Por que ela foi um divisor de águas? Porque naquela época, a procaína, que é classificada como um éster, ela gerava mais potencial alergênico de alergias. A lidocaína chegou no mercado para falar, ó, amida não causa tanto alergia. Então, o que os doutores da época faziam? Eles utilizavam outro sal anestésico, que eu vou também pôr uma aula no canal sobre ele. Que é o que? Procaína com propoxicaína. Tá? 0,5% de propoxicaína para uma concentração específica com anestésico local. Tá bom? Só que quando chega a lidocaína, eles tiram a propocaína e a propoxicaína conjugadas no mesmo tubete do mercado odontológico e inseram a lidocaína. Então, os riscos de alergia com lidocaína na literatura são muito raros. Então, a chegada da lidocaína se tornou um padrão ouro em odontologia, também em medicina. E a maioria dos países do mundo, né, utilizam a lidocaína como anestésico local. Só que, quando a gente fala da presença ou ausência da adrenalina dentro da lidocaína como um agente vasopressor para a elevação do tempo anestésico, você não vai encontrar nos estados norte-americanos, nos Estados Unidos da América, lidocaína pura. Então, nos Estados Unidos não tem lidocaína sem adrenalina. Tá? Diogo, por que você tá falando isso pra mim? Eu venho te explicando em recorrência de aulas anteriores a esta que a lidocaína, assim como todos os outros anestésicos locais, quando eles recebem o acréscimo de vasoconstrictores, ele aumenta o tempo de ação. Se você sabe que a lidocaína tem um tempo de anestesia pulpar de 60 minutos e de tecido mole de aproximadamente 3 até as 5 horas, se você põe um vasoconstrictor, se atingir isso, só que se você não usar um vasoconstrictor, você tem a lidocaína 2% pura. E ela tem um potencial vasodilatador maior do que da mepivacaína, maior do que a da procaína. Você que tá compreendendo que ela vasodilata, passa mais sangue, entra mais sangue com lidocaína, entra mais lidocaína dentro do vaso sanguíneo, aumenta a potencial toxicidade, reduz o tempo de ação, então a lidocaína pura, ela não tem 60 minutos de anestesia pulpar média, ela não é classificada como anestésico de tempo de anestesia intermediário, não, ela é ação extremamente curta. Por isso que não vende ela nos Estados Unidos, você entende? Lidocaína 2% pura, ela é vasodilatadora, ela não faz o efeito que você precisa pra fazer uma restauração, visto que o tempo de restauração média por um clínico geral é 47 minutos, a literatura nos mostra isso. Então se você utiliza uma lidocaína pura, 2%, sem vaso, você tem 10 minutos de anestesia pulpar, você entende? Aí você vai tá lá descendo a brota no dente pra tirar a lesão cariosa, vai doer, você não quer isso, você entendeu? Não quer, você precisa de no mínimo entre 38, que é o tempo que um especialista precisa de tempo pra fazer uma restauração, e até 47 minutos, que é o tempo que um clínico geral precisa pra fazer uma restauração bem feita, tá? Então esta ausência do vasoconstrictor eleva o risco de toxicidade, porque ela vasodilata, passa mais sangue ali na região que foi aplicada, hiperfundida. Ela sai de dentro do local do nervo do efeito, entra na veia mais fácil, na artéria mais fácil. Isso aumenta o potencial de toxicidade, por isso que ela não é vendida na sua formulação pura nos Estados Unidos, tá? Pessoal, só que a lidocaína ela tem com a concentração 1 pra 50 mil, que é esta daqui, e aqui você tem uma tabela da página 60 do capítulo 4 do Manual de Anestesia Local 6ª edição, onde você pode identificar a concentração de 2% da lidocaína com o peso, dose máxima recomendada pelo FDA, né? O tubete contém 3,2mg por libras, né? Então a gente consegue verificar que esse peso, às vezes ele não vem só em miligramas, dependendo do país que você está, você usa esses dois números, tá? Então é muito importante você pensar que pega essa tabela, faz a conta que eu te expliquei há duas aulas atrás. É muito importante você treinar. Treina é treino, jogo é jogo. Treina muito que você faz o gol, entendeu? Então faz muita conta, faz muito cálculo em casa, beleza? Pessoal, então se o dentista utiliza uma anestesia local com vasoconstrictor, esse vasoconstrictor, especificamente a adrenalina, ocupa receptores alfa dos vasos sanguíneos. Aí, vasoconstricção, passa menos sangue dentro dos vasos sanguíneos, sai menos sangue de dentro da veia para o tecido intestinal, né? Então toda essa manipulação anestésica que a lidocaína faz para impedir a despolarização do nervo, tá? Esse anestésico local é absorvido, ou seja, cai na corrente circulatória com muito mais dificuldade, porque está vasoconstricto, a veia está mais apertada. Então as células endoteliais, elas possibilitam um maior aproximamento por ocupação da adrenalina nos receptores alfa, especificamente alfa 1. Então quando a gente fala de anestesia pulpar, pessoal, você consegue 60 minutos de anestesia pulpar. Tecido mole é quando você liga para o paciente. Meu amigo, já passou 6 horas da cirurgia, está doendo? Não, doutor, estou sentindo normal, não está doendo, mas eu estou sentindo normal. É hora de você ligar para o paciente para ver se a anestesia passou. Você fez exo de um siso, a lidocaína 2% com adrenalina 1 para 100 mil. Você operou o siso dele. Você vai ligar daqui 3 horas, contadas a partir do momento que você aplicou a anestesia? Não, vai estar anestesiado. Você vai ligar daqui 6 horas. Você operou 8 da manhã, 9, 10, 11, 12, 13, 14, lá para as 4 da tarde. Lembra da curva resposta de sino, entendeu? Vai ligar lá pelas 6 da tarde, 4, 5 horas da tarde. Meu amigo, passou a anestesia? Passou. Deu certo? Tudo bem, graças a Deus, está tudo bem. Agora você vai falar para ele, se você utilizar um tubete de adrenalina dentro da lidocaína 2% com 1 para 100 mil, você vai ter uma concentração de 20 microgramas por ml, ou 36 microgramas por tubete de que? De adrenalina. Então isso tem muito a ver com a concentração do vasoconstrictor e não da adrenalina. Eu expliquei em aulas anteriores, mas vamos recapitular. Toda vez que você tem o número 1 à esquerda, é referente ao vasoconstrictor. Dois pontos significa para. 50 mil é o quanto esse vasoconstrictor está diluído dentro do tubete. Se você tem um vasoconstrictor adrenalina diluído em 50 mil pedacinhos, ele está mais concentrado comparando com um vasoconstrictor diluído em 100 mil pedacinhos. Você entendeu? Então se você tem um vasoconstrictor 1 para 50 mil, sendo adrenalina, ele é muito concentrado. Então ele vai ser excelente para controlar sangramento. Aí você vai falar, Diogo, ele está bem excelente para controlar sangramento. Então ele vai ter efeito no coração, porque ele é muito concentrado. Vai, toda vez que for o paciente asa 3, a quantidade que você tem utilizar de anestésico local com adrenalina, lidocaína 2%, com adrenalina 1 para 50 mil é 1 tubete. Porque esse paciente vai ter um comprometimento cardiovascular presente. Ele não é asa 4, ele é asa 3. Está compensado, entendeu? Asa 3. Se for utilizar lidocaína 2%, 1 para 50 mil, que não é 1 para 100 mil, você vai utilizar apenas 1 tubete, aproximadamente. Por quê, pessoal? Porque a dose que você pode utilizar nesse paciente para ter segurança é 40 microgramas, não é? Olha para você ver. Dentro de 1 tubete de adrenalina, que seja 1 para 100 mil, tem 36 microgramas por tubete. Você está vendo que o paciente sistemicamente comprometido não está usando 40, está usando um pouquinho para menos? Isso aqui é para garantir a segurança da resposta à curva de sino. Você está vendo a aplicação clínica, tanto que é incrível? Asa 3 pode usar 40, então você usa 36, que é a quantidade de microgramas de adrenalina que tem dentro de um tubete. A gente dê lidocaína 2%, 1 para 50 mil. É diferente quando você utiliza 1 para 100 mil. Só que esse assunto é apenas uma introdução do que veremos em aulas posteriores. Lidocaína 2%, ela é topíssima para controlar sangramento transcirúrgico. Você está fazendo uma cirurgia do seu paciente, mas você precisou de uma ação hemostática mais forte. Você usa uma lidocaína que tem muita concentração de adrenalina, porque adrenalina é uma catecolamina simpaticomimética. Ocupa receptores beta 1, desculpa, alfa 1, vasoconstrite, vasoconstringe. Só que se ele tem comprometimento cardiovascular, a adrenalina em 1 para 50 mil é muito mais potente do que adrenalina 1 para 100 mil. Então, se você quer segurar sangue, 1 para 50 mil. Mas se ele é cardiopata, só um tubete. Porque a mesma maneira que ocupa receptores alfa 1 dos capilares vasculares, ocupa beta 2 do coração. Você entende? Então, quando a gente fala da lidocaína 2%, com adrenalina 1 para 100 mil, ela é uma adrenalina mais diluída. Entendeu? Porque 50 mil é muito concentrado. 1 para 100 mil, tem ação hemostática de controlar sangramento? Tem, só que não é tão boa como a 1 para 50 mil. É preferível que você administre a lidocaína com adrenalina, se ele for o asa 2, 1 para 50 mil. Assim, porque é melhor para controlar sangramento. Só que se você utiliza a lidocaína 1 para 100 mil, você vai ter o tempo de anestesia por par 60 minutos. Início da ação também é de 3 a 5 minutos, tá? Só que quando a concentração da lidocaína 1 para 50 mil é mais alta, ela é mais concentrada, você entendeu? A lidocaína tem maior capacidade de ser vasopressora. Quando a gente fala que é possível que você encontre 10 microgramas ou 18 microgramas por tubete de adrenalina, nós estamos falando de uma similaridade de quanto de adrenalina que vai ter dentro de um tubete de lidocaína 2% quando a gente fala das concentrações distintas. Você compreende? Olha para você ver a diferença. A lidocaína apresenta concentração de níveis sanguíneos mais baixos, porque ela é mais diluída comparada com a lidocaína 1 para 50 mil. Você lembra que eu te falei aqui nos slides anteriores que a lidocaína 2% que tem a adrenalina 1 para 50 mil, ela tem 38 microgramas por ml. Vamos voltar para você ver aqui, 36 microgramas por tubete. Então, se a lidocaína é 2% e ela tem uma média de 36 microgramas, que dá o total de 20 miligramas por ml, fazendo o cálculo e a conversão, vai ser 36 microgramas por tubete, ela está muito concentrada. Se você dilui ela mais, não vai ter 36, vai ter menos. Então, um tubete de lidocaína não tem 36, tem 18. Você está entendendo? Pega 36, deixa eu abrir aqui, 36, divide por 2, 18. Uai, mas o que é isso? Está igual? Está, porque é a metade da diluição. Então, se a lidocaína 1 para 50 mil tem 36 microgramas por ml, você abaixou o risco de usar a adrenalina 1 para 100 mil, porque ela está mais diluída, ela tem menos efeito cardiopático, entende? Ela tem menos reflexo no coração. Agora, se o cardiopata pode usar um tubete de lidocaína com 2%, com adrenalina 1 para 50 mil, se for adrenalina 1 para 100 mil, ele pode usar 2. Por que, Diogo? Porque a lidocaína 1 para 100 mil possui 18 microgramas cada tubete. Cardiopata asa 3 pode usar quanto? 40. Divide por 18, dá 2. Reduz a DMR para respeitar a curva de forma de cinto, segurança atingida. Só que os clínicos têm que andar sobre a segurança. A gente tem que ter sempre o pé atrás. Por isso que a recomendação do Malamed é o que? Comparada com a lidocaína, sempre que disponível, é melhor usar 1 para 200 mil ou até 1 para 300 mil. Só que, geralmente, a gente acha na dental 1 para 50 mil e 1 para 100 mil. E essa é a diferença, você entendeu? Segurança 1 para 100 mil, 2. 1 para 50 mil, 1. Você não vai usar cardiopata 1 para 50 mil. Lidocaína 2%, 1 para 50 mil, 2 tubetes. Não, é só 1. Toma cuidado. É bom a gente encontrar o mesmo efeito anestésico, só que a diferença de 50 mil para 100 mil é a potencialidade anestésica comparada com hemostasia. A adrenalina que está 1 para 50 mil, ela é mais hemostática do que a 1 para 100 mil. Então, a maioria dos procedimentos dos cirurgiões dentistas, eles utilizam a lido 2% com adrenalina 1 para 100 mil. Só que existem pacientes que têm maior risco de ser hiperreativos ao vasoconstrictor, como o paciente que tem uma... Ele é asa 3 e ele é asa 4. Mesmo que ele esteja compensado, no passado ele tem um histórico de ter problema cardiovascular. Então, nesses pacientes, você evita 1 para 50 mil. Você prioriza 1 para 100 mil. Evita, porque ele tem um histórico de cardiopatia. Ele está compensado, tudo bem. Não, ele tem um histórico de cardiopatia. Nesses pacientes, quais que são os pacientes? É o paciente idoso, o paciente está debilitado. É mais recomendado, nesses pacientes, uma lidocaína 2% com a adrenalina mais diluída. Por isso que você tem que pensar, maior o risco sistêmico, mais diluída a adrenalina. Você entendeu? Por isso que nesses pacientes com risco sistêmico maior, é melhor você utilizar 1 para 200 mil, se você achar para comprar, ou 1 para 100 mil. 1 para 50 mil, corre fora desse paciente. Você não vai usar nem para controle de sangramento. Então, a hemostasia, se você precisar de controlar sangramento, e não for um ASA3, um histórico de cardiopatia anterior à consulta, aí se aumenta a concentração da adrenalina. Aí é 1 para 50 mil. Isso auxilia muito no controle hemostático, porque quanto menor o número depois dos dois pontos, maior a potência do vasoconstritor. Então, se é 50 mil, é muito forte para controlar sangramento. Então, cirurgias periodontais reduz o risco de sangramento em 50%. Só que a lidocaína, concentrada 1 para 100 mil, também tem poder hemostático, você compreende? Também controla sangramento, só que ela não é tão eficaz. Aí você tem que lembrar do efeito rebote, né? O que é que vasodilata? Receptor beta. O que é que vasoconstrinte? Receptor alfa. Tem mais afinidade à adrenalina por receptores beta. Entendeu? Então, quando está muito pouquinho a adrenalina sendo liberada, ocupa o beta. Vasodilata. Você administrou a adrenalina, a concentração aumentou. Ocupou o receptor alfa. Vasoconstrinte. Aí a adrenalina começou a ser caído ao receptor alfa e fica no que ela tem mais afinidade. Beta vasodilata. Aí causa a vasodilatação rebote. Então, quando você fala da vasodilatação rebote, que é essa que eu acabei de recapitular quando eu te expliquei de adrenalina como vasoconstritora, eu te falei disso. Quanto maior a concentração, tem maior chance de ser vasopressora. Só que a adrenalina 1 para 50 mil, assim como a 1 para 100 mil, ela tem também as duas causas vasodilatação rebote. Seis horas depois da cirurgia. Avisa para o paciente se for adrenalina como vasopressor. Tá bom? Beleza. Segurança clínica, a mínima dose possível recomendada. Gente, para a gente terminar a aula, falta só mais um slide, tá? Segura aí. Pessoal, e quando eu te falo de efeito tóxico? É revisão do que já foi explicado. A adrenalina, ela tem o potencial de ser bloquear os impulsos inibitórios, inibitórios, excitatórios e eleva. Bloqueia totalmente os inibitórios. Convulsão. Bloqueia os excitatórios. Depressão do sistema nervoso central. Bloqueia totalmente os excitatórios. Depressão total do sistema nervoso central. PCR. Óbito. Quer dizer, nunca vai chegar a isso. Claro, por isso que tem os sinais pré-convulsivos. Então, quando a gente explica isso lá nas aulas de intoxicações, você já sabe que isso não vai acontecer. Só que, especificamente na lidocaína, existem sinais e sintomas, o paciente não vai apresentar os impulsos excitatórios de cara. Tem alguns casos que ele pode apresentar sonolência, perda de consciência e já cair na PCR. Então, é muito importante que você esteja atento a isso. Nem sempre a lidocaína gera estímulo do SNC. Existem sinais e sintomas pré-convulsivos, pré-citatórios, que avisam que a estimulação do sistema nervoso central está acontecendo de maneira excessiva. Tá bom? Gente, então, terminei a aula. Terminamos sobre a lidocaína. A próxima aula vai ser sobre cloridrato de mepivacaína. É incrível essas aulas que eu venho vos trazer. Então, pessoal, se você não está inscrito no canal, tem muita coisa boa pela frente aqui. Gente, então, muito obrigado. Vocês fiquem todos com Deus. Se você tiver alguma dúvida, não hesite em mandar mensagem no meu Instagram, jogar uma dúvida um pouco mais particular. Não quero comentar nos vídeos. Não tem problema. Manda lá no meu direct. Tem o número do meu celular aqui para você chamar no WhatsApp. Eu sou dentista no meu consultório aqui em Morrinhos. Aqui embaixo está disponibilizado os slides para você. Diogo, eu gostei tanto desse slide que eu quero ele para mim. Clica no link da descrição que você vai ter o slide para você estudar, para a sua prova. E é tudo referenciado pelo Malamed. Não se esqueça disso. A referência é o manual de anestesia local, sexta edição do Dr. Malamed. Fechou? Então, é isso aí. Você já sabe, né? Precisou? Manda aquele direct.